Acabou a reunião lá no D-Inter 4 e o Alexandre Colim tá com o doutor Ricardo Martínez, que é o diretor do D-Inter 4, a Polícia Civil aqui da região de Bauru. Colimzão! Pois não, Rodrigo, a gente tá aqui mais uma vez ao vivo aqui na sede do D-Inter. Doutor Ricardo Martínez gentilmente atendeu a imprensa, desceu pra falar e nós estamos ao vivo, doutor. A reunião fundamentalmente tratou das divulgações que passam a ser centralizadas aqui no D-Inter, doutor. E mais uma vez, obrigado por nos... É, é uma reunião de alinhamento sobre a investigação. Ficou decidido que, da hora avante, a Polícia Civil vai atacar em duas frentes de investigação, uma sob a presidência do doutor Clédson, que está cuidando do domicílio, e outra sob a presidência do doutor Graus. O Secode agora entra pra valer pra investigar o crime de Colarimbra? Entra numa investigação, o Secode, e que as investigações estão adiantadas. Ao final, tudo será esclarecido, com certeza. Existe uma pessoa detida, ela não está presa temporariamente sem, no mínimo, indícios de autoria. Ela está presa temporariamente com esses indícios. E, ao final, o doutor Clédson irá expor todas as provas que foram colhidas durante a investigação, que não parou nem um só dia por parte da Polícia Civil. E, doutor avante, as informações prestadas aos senhores da imprensa serão feitas pela comunicação social do D-Inter. Até que a gente possa fazer com que os delegados responsáveis, o doutor Clédson pelo homicídio, e o doutor Glaucio, pela parte que pode estar vinculada a essa morte, possam trabalhar com maior tranquilidade. Doutor, há algumas dúvidas, por exemplo. Não sei até onde o senhor pode ir, mas, por gentileza, fique à vontade diante do sigilo nas investigações. Falando com o doutor Clédson hoje pela manhã, bem cedinho, no momento em que ele chegou na delegacia, na DEIC, havia a expectativa de se divulgar o resultado do laudo da balística. Isso é possível ao longo do dia? Já existe, de fato, essa informação? Dependendo do que ocorrer durante o dia de hoje, sim. Dependendo do que ocorrer, não. Nós temos aí algumas outras provas periciais que dependem aí de comprovação, e, ao final, então, nós iremos esclarecer todas as circunstâncias. Uma última pergunta da minha parte. O senhor fala de provas que já são muito fortes, o conjunto probatório é muito significativo, como, por exemplo, as imagens das câmeras de segurança e o rastreamento que foi feito do celular do Roberto Francisco de Filho. A polícia entende que essas provas acabam corroborando tudo aquilo que aconteceu até aqui e que, objetivamente, mantém o investigado preso sob essas circunstâncias? As provas têm que ser analisadas num conjunto, né? Em todo um conjunto. É lógico que uma quebra, por si só, não prova nada. Mas o conjunto probatório que tem sido colhido é satisfatório. Tanto é que permitiu aí a decretação de uma prisão temporária. E isso ainda deve acontecer, pelo menos até aqui, nenhum remédio jurídico em relação? Até agora, até o momento, não. É lógico que existe a linha de defesa, eles têm o direito de defender o cliente deles, né? Mas a gente está trabalhando para chegar numa conclusão e, ao final, eu peço até que vocês tenham um pouco de paciência, tudo será esclarecido. Hoje ficou alinhado essa situação de duas linhas de investigação, cada uma correndo por um setor da DEIC, e que a comunicação à imprensa será feita através da comunicação social do D-Inter, até para que os delegados possam trabalhar com mais tranquilidade nessa reta final. O que eu posso falar para vocês é que é uma reta final da investigação. Agora, uma pergunta de interesse do público. Como é que nós vamos ter acesso? Vai ser possível criar um canal direto? Porque, afinal de contas, é um caso que está centralizando todas as atenções. É possível que a gente tenha esse canal direto? Todos vocês têm o canal da comunicação social. A gente vai trabalhar com emissão de notas e, se for uma coisa relevante, com certeza, o doutor Clédio, que é o presidente do inquérito policial que trata do desaparecimento, né? Um provável homicídio, é que vai fazer, ao final, uma coletiva com os senhores para passar todas as provas. Doutor Ricardo, nós estamos ao vivo aqui no Tem Notícias. Gostaria de saber do senhor sobre o exame de balística. Nós tivemos as informações que ficou pronto esse exame. Vocês podem falar alguma coisa nesse sentido? Essa informação, no momento, ela não vai ser divulgada ainda. É lógico que o presidente do inquérito, que é o doutor Clédio, vai saber o momento oportuno para que isso seja divulgado. Outras provas foram colhidas. Como o inquérito está sobre segredo de justiça, a gente vai manter essa informação ainda em sigilo. Não para que não seja divulgado a opinião pública, mas sim para que não atrapalhe as investigações. O senhor estava comentando que são duas linhas de investigações agora do DEIC, à frente do doutor Clédson, e tem também o doutor Glauco Estoco, à frente do Secode. Como que vai funcionar essa parte? Os dois setores são da DEIC, os dois setores. Um trabalha especificamente com a delegacia de homicídios, que é o que está apurando... Ok, Rodrigo, a gente encerra por aqui a nossa participação. O doutor está repetindo algumas respostas que já deu. Então é essa situação de momento. O nosso contato, o contato da imprensa, vai ficar exatamente com a assessoria de comunicação aqui do DEN Inter 4. E aí as investigações, elas prosseguem na tentativa de dar um alívio aos dois delegados, agora são dois delegados, que seguem encabeçando essas investigações, Rodrigo.